Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês essa casa localizada aqui na rua Alexandre de Gusmão, bairro Estância Velha, em Canoas. Estamos aqui na sala do imóvel. Vocês vão perceber itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Deixa eu mostrar em outro ângulo aqui a sala para vocês. Olha só, excelente localização aqui no município. Ela é uma casa de dois dormitórios. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Primeiro dormitório aqui. Aqui nós temos o segundo dormitório, mais amplo, mais espaçoso, muito bem iluminado. Muito próximo aqui à Avenida Santos Ferreira, localização do imóvel. Então, fácil acesso à avenida principal aí. Então aqui o dormitório. Aqui eu vou mostrar para vocês agora o banheiro. Banheiro com pia, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico. Banheiro com revestimento cerâmico, barras de apoio. Aqui a cozinha, a porta de acesso ao imóvel ali. Então aqui a parte da cozinha e aqui também contempla a cozinha. Espaço com mesa. Podendo aqui ser transformado num dormitório também, caso necessário. Então aqui a parte de cozinha também. Então é isso aí pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.